Caríssimas irmãs e irmãos, dia 23, nesses dias, ontem, hoje e amanhã, estou no Planalto reunido com os padres novos, os padres que foram ordenados nos últimos cinco anos e que estão trabalhando aqui na nossa diocese. Olha, são 15, olha que coisa bonita, né? Coisa bonita, alguns nascidos, a maioria nascidos aqui na nossa diocese, mas outros também que vieram de outras dioceses e agora estão aqui trabalhando com a gente, que é bom, louvado seja Deus. Peço orações para eles, para mim, para que possamos ser bons padres, não basta ser padres, temos que ser bons padres, porque se nós não tivermos este desejo de crescer, de melhorar, de nos animar, e a coisa não vai funcionar, não. Também como no matrimônio, tem sempre que renovar o próprio compromisso de amor para com a esposa, para com o esposo, para com os filhos, porque sem esta renovação, nós vamos cair na mesmice e daqui a pouco se fazem besteiras. Então, como acontece no matrimônio e também na vida sacerdotal, precisamos renovar o nosso amor e a nossa vontade de servir a Deus e aos outros. Contamos com as vossas orações. E o evangelho de hoje, que continua o capítulo 9 de Marcos, versículo 38 a 40, capítulo 9 de Marcos, versículo 38 a 40, tem uma discussão de Jesus, os discípulos vão lá com Jesus e dizem, olha, tinha um fulano lá que estava fazendo milagres, expulsando o demônio em teu nome, mas não é dos nossos, então nós proibimos. E Jesus diz, não, não façam nisto. Não façam nisto. Porque o bem tem que crescer. O bem tem que crescer. E aqui vem toda a discussão sobre o relacionamento nosso, como católicos, com outras igrejas cristãs. Nós temos diferença? Temos. Às vezes até briga, o que não é bom? Ter diferenças entre irmãos é o normal. Cada um é de um tamanho, tem uns gostos, alguns gostam de estudar, outros não. Alguns têm atividade, têm capacidade em um campo, outros não. Alguns sabem jogar bem futebol, outros não. E daí para frente, podemos ter até ideias políticas, sociais, religiosas diferentes. Mas não podemos partir pela arrogância. Diferença sim, separação não. Diferença sim, discriminação não. Então também no nosso relacionamento com as outras igrejas, nós podemos discutir, mas mais do que discutir, vamos ver primeiro os nossos pontos em comum. Somos irmãos, somos discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Esta que é a nossa base. Somos todos cristãos. Nos países de perseguição, eles não perseguem os católicos, os protestantes, os crentes, ou aquele da Igreja da Paz só e deixam os outros em paz. Não. Quando perseguem, perseguem todos cristãos, independentemente se são de uma igreja ou outra. A religião nossa é única. Somos cristãos, agora com igreja diferente. Formas diferentes de crer, formas diferentes de celebrar. E às vezes, alguma dessas diferenças nos causa atritos. Às vezes, tem gente que coloca a própria ideia ou a própria forma de crer acima do mandamento do amor que Jesus colocou. Então, ali já não sei quanto é de cristão. Portanto, este trabalho ecumênico, este trabalho de aceitar as diferenças, isto nós temos que avançar. avançar e bastante. Por quê? Porque a nossa tendência é para dizer, eu sou único. Não. Não somos únicos. Nós somos, cada um de nós é especial frente a Deus. Mas tem outras formas que também Deus suscitou. Agora, terá que distinguir, porque pode ter pecados, pode ter charlatãs num campo ou no outro. Então, temos que distinguir. Mas, com as igrejas sérias, nós queremos mesmo dizer, somos todos cristãos, viva o cristianismo. E depois, as diferenças, poderemos também ver quais são, conversando e estudando e nos confrontando com a palavra de Deus. Vamos encontrar o caminho para seguir a Cristo. Todos discípulos e discípulos de Cristo. Mesmo se cada um, de um jeito. Que Deus abençoe a todas e a todos. Um grande abraço. E até amanhã, se Deus quiser.